Olá a todos os nossos amigos telespectadores da S.A.T.V, com os nossos patrocinadores e apoiadores ponto fitness e revenda lucro, naturalíssima, produtos naturais, Nil Solar, farmácia do Abraão, digital system películas, vamos com as informações do tempo. Hoje é um dia totalmente típico de primavera, vai ser uma alternância entre sol e períodos de muitas nuvens e temporais bem mal distribuídos que acontecem a qualquer hora do dia. Enquanto numa área ocorre um temporal, numa área próxima vizinha não acontece nada. Muitas áreas acabam falhando, a temperatura se eleva, podendo chegar até 28 graus. Amanhã passa uma frente fria, trazendo temporais tempestades, um outro ponto com transtorno e um volume próximo dos seus 50 milímetros aproximadamente. Então é um dia mais instável, fechado e chuvoso. E com esse potencial para ter temporais. Meteorologista Peter Schoyer com a previsão do tempo.